Bota na carreta aí! Vai! Ó! Fofona cabulosa aí, hein? Top, hein? Dá um tchauzinho! Como é que é seu nome? Daêva, aqui, vai pra cheiro! É? Obrigado, viu? Tchau! Fala, minha família! Tropa do Birimildes! Hoje a carreta Conexão da Alegria tá aqui em São João do Oriente nós viemos aqui rodar na cidade, São João do Oriente uma praça legal, eu gostei, achei massa, a felicidade até ok e a carreta veio rodar aqui hoje e eu vim gravar pra vocês ó aí, a conexão tá aí essa é a praça de São João do Oriente vou mostrar pra vocês ali olha lá, ó olha os meninos lá, ó Zaque vendendo lá o bananinho é a nossa segurança e daqui a pouco vai começar a rodar e o vídeo usado é bom pra vocês então... o bananinho é a nossa senhora o bananinho é a nossa segurança e o bananinho é a nossa segurança vai lá, ó só pra vocês o bananinho é a nossa segurança Tá velho suada, cada dia em meu peito Tem coisa de vida, é beleza, mas a gente quer Que você não sabe, mas a gente quer Então, o amor e a gente quer Que a gente quer, assim, você quer O amor e a gente quer dançar É uma de vida, assim Música 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 lança o passinho lança o passinho ali virado pra carreta ali, vem cá vai aqui vai, mostrando a carreta vai vai ó fona cabulosa aí top, hein dá um tchauzinho como é que é seu nome? Caia Bajiga e Pacheco é? obrigado, viu? tchau 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 Vamos lá. Vamos lá, a casa do mortal. Você está doido? Vai. Cuidado, hein? Aí sim.